E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui trazendo pra vocês mais um guia de Zelda Tears of the Kingdom Complementando o nosso detonado 100% aqui do game Hoje eu trago pra vocês um guia de como liberar todas as grandes fadas aqui no jogo, tá bom? É diferente do que a gente fazia lá no Breath of the Wild E exige uma cadeia de quests bem interessante, tá bom? Que a gente vai cobrir aqui neste vídeo Espero que te ajude Se você puder me dar uma moralzinha também Segue lá no Instagram Lapshunter e no Twitter também Essas duas redes sociais Eu sou bastante ativo, vai ser legal trocar uma ideia com vocês por lá, tá bom? E se você caiu de paraquedas por aqui Esse canal é focado em Nintendo E como eu falei, né? A gente tá produzindo aqui o detonado Então dá uma olhada depois desse vídeo e em outros vídeos Que provavelmente você vai encontrar bastante conteúdo aqui para te ajudar de Tears of the Kingdom Assim como a gente fez o detonado 100% do Breath of the Wild, tá bom? Organizado em várias playlists, tudo bonitinho Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir Então é isso, vamos lá cobrir essa missão bem diferente aqui do game A primeira coisa que você vai precisar fazer é vir para a Luke Clover Gazette Ok? E você vai conversar aqui Tanto com o Pen, tanto com a Tracy, né? O Pen vai sugerir a Tracy que você quer participar junto A Tracy meio que tá investigando o paradeiro da Zelda Ajudando a apurar, né? A descobrir Ela tá coletando pistas com várias pessoas de todos os vilarejos Ouvindo stories, ela diz que Tá ouvindo das pessoas que a princesa Zelda meio que tá aparecendo em vários locais Então ela propõe ao Link trabalhar junto, né? E ser um parceiro aqui Do Pen Para seguir nessa jornada Depois disso vai abrir a side adventure, né? Uma side quest chamada Potential Princess Sightings Que a gente vai fazer para seguir as missões Para dar seguimento à missão A gente vem para Woodland Stable Ok? Que fica aqui logo abaixo De Great Hyrule Forest Você pode utilizar aqui Eco Shield Shrine Se você tá acompanhando o nosso detonado 100% A gente já fez essa shrine, beleza? Então vamos lá, vamos conversar com o Pen Quando a gente vem aqui Então eles contam a história, né? De que no dia da calamidade Que aconteceu a subida do castelo Apareceu uma mulher loira, né? Similar à Zelda E tudo mais E desde então a fada meio que se escondeu Ela não dá mais o ar da graça E eles estão querendo ir lá tocar uma música De forma que ela possa novamente sair do seu casulo Digamos assim Então a gente vai ajudar nisso Porém a carroça está estragada, tá? E aí abre a Side Quest Uma serenata para uma grande fada E a gente vai ajudar Consertando aqui a carroça, beleza? Comprei essa missão A gente vai ter que equipar essa recompensa aqui Que a gente ganha Do estábulo, tá? Se você não tiver essa recompensa Se você não tiver essa recompensa Basta você requisitar ela nesse livrinho lateral aqui, tá? Para ganhar isso você precisa registrar pelo menos três pontos, né? Só de dormir três vezes aqui na cama do estábulo Você vai receber os três pontos necessários para ganhar essa recompensa E colocar esse arreio aqui no cavalo, ok? Que vai permitir A gente levar a carroça e fazer quests que dependam disso, beleza? Então vamos lá Vou equipar aqui e a gente segue para a quest Bom pessoal Então a gente prende a carroça aqui ao cavalo E segue aqui o caminho Até a fada, beleza? Bom pessoal Com isso então Eles tocam a serenata Para a grande fada Ela desperta e revela Que a criatura que ela viu, né? Era uma... Se assemelhava com a aparência da Zelda Mas que não necessariamente parecia ser ela, né? Era algo estranho Esse fenômeno que está acontecendo em vários locais, ok? E assim a gente cumpre a primeira tarefa, né? E a primeira fada então fica disponível Depois da primeira fada a gente segue para a Snowfield Stable Para liberar outra fada, beleza? Então fica aqui nas proximidades de Ebra Mountain Mais especificamente você pode utilizar Orochi um shrine com ponte de viagem rápida Depois de conversar com os músicos em Snowfield Stable A missão atualiza você marcando ela no mapa Vai aparecer então uma marcação Logo após aqui A ponte de Tabanta, tá? Tabanta Great Bridge Basicamente Vindo até este ponto Você vai encontrar um músico caído aqui no buraco, tá? Então Nosso objetivo agora É achar uma forma de tirar ele daqui juntamente da carroça Bom pessoal Montei a estrutura ali com dois balões e dois ventiladores Depois a gente vai acoplar aqui então No caso A carroça A gente cola ela Na estrutura Conversa com o rapaz Para ele entrar dentro da carroça Ativa o dispositivo e deixa a física agir Pronto Levou a carroça lá para cima Ação e salvo Com isso a gente salva o músico e pode retornar lá para Snowfield Stable Para completar a quest, ok? A gente vai levar agora a galera toda para a fada Bom pessoal A gente tem que colocar uma cobertura aqui na carroça Para proteger a galera contra a neve Ok Vamos conversar aqui com eles Pedir para eles entrarem na carroça Com essa proteção feita A gente pode então levá-los até a fada A gente pode então levá-los até a fada A gente pode levá-los até a fada Com isso a gente completa então A serenata para a Miha E assim liberamos a segunda fada Para continuar então a quest pessoal A gente vem para a Dwelling Pixie Stable Conversando aqui com o pessoal Basicamente vai abrir a serenata de Cotera A gente marca ela no mapa E vai descobrir que tem um carinha Lá nas proximidades de Cacarico, ok? Então a gente vai até lá Para dar continuidade Então depois de conversar com o pessoal A gente vem aqui até o local Marcado por Serenade to Cotera Ok, fica logo ao lado aqui De Cacarico Village Tem um cara aqui tocando bateria Beleza? Tá aqui a localização Do mapa certinho para vocês E a gente conversa com ele para seguir a missão Ele pede que a gente entregue 3 maços de mel para ele Eu já tenho aqui no meu estoque Então eu já faço a entrega Com isso a gente completa a side quest dele Ok, e retorna lá para o estábulo A critério de curiosidade na parte de trás de Cacarico Village Se você precisar Tem uma área que tem 3 maços de mel Mas eu já tinha no meu estoque O que facilitou bastante aqui Bom pessoal, conversando com eles aqui Eles falam que querem atravessar o rio A gente constrói aqui Um mini barco Vamos colocar a carroça dentro Colar ela aqui na madeira Então a gente conversa com eles Coloco aqui então Dois ventiladores A gente faz o controle agora do barco E pronto Chegamos ao destino Dessa forma a gente completa a missão E libera aí a terceira fada Agora ficou faltando apenas a última Para liberar a última fada A gente vem para Old Skirt Stable Que fica aqui nas proximidades do Great Plateau Ok, você pode utilizar Tsutsum Shrine Como ponto de viagem rápida A gente conversa com eles Para dar andamento na quest Abre então a quest Serenade to Kaizen Marcando a missão no mapa então A gente vai vir aqui Para Highland Stable Ok Aqui ao sul do mapa Pode utilizar O Tsutsu Shock Shrine Como ponto de viagem rápida Chegando aqui a gente vai encontrar O flautista em cima da árvore E a gente vai falar com ele Ele abre uma missão Que pede 10 vagalumes E pede então que a gente siga Para Pagos Woods E Finra Woods Que fica aqui nas proximidades Para coletar esses vagalumes E é isso que a gente vai fazer Bom pessoal Aqui estamos em Finra Woods A gente vai ter que ir Na base do Stealth Bem com calma Para pegar esses 10 vagalumes Com isso pegamos então Os 10 vagalumes E agora a gente retorna lá para o estábulo A gente retorna então E entrega os vagalumes A garotinha que ele quer que a gente converse E é a Hate Ela fica aqui Se ela estiver dormindo Você vem aqui Conversa com ele E dorme Até ficar a noite Só que em um horário um pouco Não tão tarde E ela vai estar aqui Então a gente conversa com ela E pede ela para nos seguir Se a garotinha estiver dormindo Você vem até o estábulo E coloca para Dormir em uma cama Até a parte da noite Aí vai voltar para 9 da noite Ela vai estar aqui Pede ela para te seguir Se estiver chovendo Ela não vai te seguir Você tem que dormir novamente Até que a chuva passe Ok? E depois disso A gente traz ela até a árvore A gente traz ela A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL